Música O Hebreus Você aceitou que é bom que você veio, que é bom que você veio. Eu quero amando, que é bom que você veio, pois a gente chamou. E você, eu vou, que é bom que você veio, que é bom que você veio. Eu quero amando, que é bom que você veio, que é bom que você veio, que é bom que você veio. Eu quero amando, que é bom que você veio, que é bom que você veio. É justamente o que você veio, pois assim você te chamou. E você aceitou o que não, o que não, o que não, você veio, o que não, o que não, você veio. Então, minha gente, hoje é a nossa segunda noite, não é de oração, não é de verdade. Mas antes, vamos fazer uma hora que está de perto, vamos voltar para a criança, um instante, um instante, vamos voltar a ser crianças, não é, mano? A gente vai cantar a ciranda, a cirandinha, vai dar uma volta para cá e volta para o lado geral, volta para o lado geral, volta para o lado geral e volta para o lado geral. A gente vai cantar a cirandinha, vamos todas se andar, vamos para a meia volta, volta e meia vamos dar. A gente vai cantar a cirandinha, vamos todas se andar, vamos para a meia volta, volta e meia vamos dar. A gente vai cantar a cirandinha, vamos para a meia volta, volta e meia vamos dar. A gente vai cantar a cirasta. A moment 내가 partir, eu vou cantar a cirandinha e eu deixei. fica atrás deixa eu ver queridão, você está em mim fica atrás de mim, você está sério velha, você está aí velha, fica atrás de velha e eu fica com a coisa da velha sem ficar fiel vou me dar pra lá de um só eu vou te dizer que acompanha de novo ok Amém. E Jesus me conduz, é o caminho da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz, é o caminho da paz. Amém. Então, nesse momento, quem está sentado, vai se colocar nessa posição. Com as mãos sobre as bochas, nessa posição aqui. E quem está de perto, você vai falar paixão, perto do ouvido da pessoa. Vai dizer, eu peço licença para soltar o seu corpo. Vai dizer, novo, Jesus. É. Podem fechar os olhos. Fala aí, só me montando aqui. É, eu peço licença para soltar o seu corpo. Eu vou dizer, vai dizer até que eu preciso. Agora, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão tocar aqui, massagear essa região. Aqui, a mão fica com o cabelo. Não é? Vai massagear essas costas. Desenha até. Certo? Podem fazer, vocês que estão sentados. Ficam recebendo, com alegria, fingindo que Deus está passando através dessa pessoa que me toca. Certo? Eu vou comentar aí. Comenta pela cabeça. Certo? Eu vou comentar aí. Comenta pela cabeça. Mais uma coisa em sua Foundatina da vida. Quem é que a gente. which of Him for prayer? Que é que uma pessoa se trata de uma pessoa. Que é que a gente que aquela voluntária, de amor, de espiritualidade, de afeto, ou nãoé? Que socialON, de gratidão, o que é que a gente que aquela pessoa se trata? Não é? Então, a gente vai tocando devagarzinho na pessoa, tocando e pedindo licença, para a gente tocar nessa pessoa, tocar porque o corpo dela é sagrado, como o meu corpo também é sagrado. A gente vai pensando coisas boas, só coisas boas que a gente gostaria de deixar para essa pessoa nesse momento. A gente vai matar a gente das pernas, vai matar a gente dos braços, chavar o mundo, porque eu estou ouvindo pela vida, mas continuar fazendo a matalha dos outros, lá descendendo, para sobreviver e dizer, Deus querido, Deus querido, Deus querido, Deus querido. Deus é o Senhor na sua vida, Deus é aquele que me convide, Deus é aquele que te quer ver, Deus é aquele que sorriu com você, Deus é aquele que está com você nas dificuldades de vida dos nossos pagos da vida. Deus é aquele que não se deixa vencer, é aquele gênero ou super gênero. Agora a gente vai pedir a verificar que está legal e que vive profundamente. Segura o pulmão e salve devagarzinho, contando de 5 a 30. 5, 4, 3, 2, 1, vem. Aos poucos, quem estava sentado, vai abrir os olhos, vai saltar as mãos e vai entrar de posição. Quem estava sentado, vai ficar em pé e quem estava em pé, vai sentado. E vai ficar nessa posição aqui, de acolhita. Quem acolhe, a outra pergunta. E vai nos tocar em nossa boca. Você tem 70 cm. E vai ficar nas cidades. Como stakeholder planning de tre OK, ele está acolhita. E vai tocar em Kansas State undiszm Videos da São São Jesus todas as set like. Para fazer essa posição, só temos que voar emать, vocês podem crescer. Amém. De ar. De vida. De corpo. Um momento de renovar seu corpo. Querem saltando. Querem com o corpo. Não é coisa boa porque deve deixar pra isso. Enquanto massageia. Siga o que é bom. O que precisa falar. Bastante limita com a gente. Eu não tenho deveria do ar. Amém. 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 Obrigado. Obrigado. Então, todas vocês se sintam acolhidas, não é? Que a força do Espírito se proteja na força. Que ele possa conduzir cada casa que a gente sabe. Certo? É que daqui eu ando adoro, que é o meu nome, e o meu nome é o meu nome. Então, agora, nós vamos fazer uma festa de banca. Muito rápida mesmo, para a gente ir lá para a gente. Agora, nós vamos no chão. Vou precisar rodar uma chave. Carta-feira. Você está de um lado? Está do outro lado? Está aqui. Muito bem. Então, vocês vão escrever aí e depois partilhar? Antes de fazer isso, vamos fazer o seguinte. O que vocês sentiram nessa experiência que a gente fez? O que foi que vocês sentiram? Antes da gente vai dar essa experiência e a data charme. O que vocês sentiram? Nem que vocês gostariam de falar. O que vocês gostariam de dizer? Que churro agora. Esse exercício que a gente fez, né? De massagear, de tal, tal, da outra. De sentir que a gente tocando na outra, a gente tocando em Deus. O que é que a gente sentiu? Sentiu uma palma. Pais. Uma palma livre. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Talvez eu creio. Alguém perguntou? Algumas experiências por acaso a liberdade? A liberdade? De estar fazendo o bem? De poder dar e receber? Foi bom a experiência de dar e receber? Foi? Gostaram? Foi uma perdição para você. depois, mas a gente fez aqui no momento de relaxar um pouco, tocar no corpo da outra, apagamos as dúvidas, apagamos as horas e tocar no corpo da outra, transmitindo o de bom que a gente queria dar para ela. Não é que a gente está perguntando porque a gente sentiu. É uma parte da minha sensação de liberdade, de poder tocar no outro sem medo, na verdade. Sem medo de ficar frágil, sem medo de pôr a mão, sem medo de se acalpar. Porque hoje, no mês, a gente vai fazer isso, porque a gente não sabe como é que o outro vai desperdiçar esse top. Aqui a gente pode fazer isso, porque a gente sabe que é uma coisa verdadeira, tipo, que foi assim uma coisa com amor. Então, a gente pode experimentar a leveza do sol que foi. Foi uma coisa que eu acho até que se perdemos. A gente tem muito medo de chegar perto do outro, porque a gente não sabe como é que o outro vai despertar. E que bom que, nesse momento aqui, a gente pode fazer isso, sem receio. Porque, do jeito que a gente está no meio, a gente sente que toca no outro, encorça no outro, ou entre fora, porque a gente tem que olhar para o outro. Então, a sensação de liberdade. Não, compara o outro e o outro, eu entendo que a gente tem que olhar para o outro. Sim, não a senhora. Você vai olhar para o outro. O tempo é uma coisa que vai ser mais fácil. É uma coisa que a gente vai ficar. É uma coisa que a gente tem que falar. É uma coisa que ele vai ser mais fácil. É uma coisa que nós, e eu estou falando que realmente o outro está passando nesse momento. Então, agora, a gente vai escrever aí nessa chave o que é que a gente quer abrir no nosso coração para deixar a palavra de Deus lembrar. O que queremos dar em nós? Aí, aí está o coração, a gente vai ver com você que é o coração de Deus e aonde a gente vai colocar o que eu quero de Deusada dentro de mim para poder fazer experiência, para poder ir, para apresentar a gente. Pode ser uma palavra, pode ser uma frase, você escreve o que você sente, o que você está vivendo agora, né? O que é que você quer que Deusada dentro da chave aqui, que a chave serve para fechar e para abrir, não é? A gente vai citar ela mesmo, mas para abrir, não é? O que é que a gente quer fechar em nós? O que é que precisa ser fechado? O que é que precisa ser tirado? O que é que precisa ser fechado? 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 Eu pedi a Deus que ele possa fechar dentro de mim e vacinça. Eu tenho um pouco de uma iraciana em casa, esquece muito. Então, eu às vezes falo de batista com ela. Eu quero pedir perdão por isso. Porque ela precisa de quem cuide dela. Quem cuide dela é com dor. E tem um ambiente que me falta. Que eu gosto da sua escola, que não está fazendo parálogia. Nem a outra está vivendo. Está totalmente perdida. Então, eu quero pedir a Deus muita paciência. Muita paciência a ele. E que ele abra meu avô convicção. Que eu possa amar e conviver sem procurar a resposta. Eu me escondi, mamãe. Eu gostaria de saber se... Eu me amarei com uma opção. Eu gostaria de ser mais paciência com o meu avô. Eu gostaria de pegar o meu avô. Eu gostaria de ser mais paciência com o meu avô. Eu gostaria de pegar o meu avô. Porque é o meu avô. Eu gostaria de pensar no meu avô. É a hora que... Tirar o meu avô. Eu gostaria de poder colocar pra mim. A visão de criar que não deve ser afetada, mas é o que eu penso, não é o que é o outro, você não tem que afetar o outro. E aí, eu peço a dor para fechar a vontade que eu tenho de vir para os outros, que eu não quero fazer as coisas melhor, essa questão mesmo de ter de ciência, até mesmo no fim do mês, porque às vezes eu chego no limite, porque por querer, né, todas as minhas coisas, né, o meu Deus da vida, eu sei que a gente teria um jeito de fazer, mas cada um tem seu direito. Então, eu peço para que eu preste essa porta, criar para a aceitação. Eu coloquei aqui para ver também, cada dia a minha caminho, para quem pensa, eu queria ver que a palavra do Deus é a palavra de Deus, porque a gente não tem a palavra de Deus é a restauração, mas escapou mesmo, né, e a coragem do Deus. É a coragem do Deus. E a gente estão na decisão, muito capaz, como com os outros. Aí talvez o mundo com o Estado, o que está acontecendo é um, o que está acontecendo ali, para saber, viver, todas as pessoas, todos os que estão passando, o que está acontecendo de entender o que é 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 o que está acontecendo. É uma louça de morte, é uma louça de proteção, a louça de proteção. E só eu e o que é o mundo. Eu quero pedir no coração de nosso Deus que uma vida mais nova, mais diferente, que as pessoas se aproximem mais e que eu sejam mais colegados com o outro. Porque nem sempre o que eu quero é melhor, mas em si a intenção é melhor. Eu pedi para a minha mente e meu coração. A minha mente está dando entendimento, né? Tudo aquilo que Deus quer de nós. Para a gente entender direito a ser assinado. E o coração para fazer depois que a gente entender, pegar para o coração e fazer o melhor. Eu pedi a Deus e tive um medo, né, que nós estamos vivendo. Não está fácil não, viu? Do jeito que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo é de dar medo mesmo. Mas, ao mesmo tempo que eu peço a Deus, né, com a você, que a gente também tem sabedoria para pensar que tudo isso que não é fácil. E não devemos falar de ninguém, mas, infelizmente, eu sempre digo que é o mesmo. Certas coisas do que Deus manda, que eu mesmo não posso fazer comigo. Então, é o mesmo que eu falo. Também, quando a minha avaliação é de chão, eu pego. E nem todo mundo vai ter pessoas muito maldosas. Talvez, comigo, se você percebe que na tua frente é o mesmo. Mas, quando tu dá as coisas, se puder, te enfiar o rato na frente. Então, esse mesmo que eu falo. Eu vou me prolongar muito para não ver nada. Blá, blá, blá. O que eu pedi também foi o que a maioria eu pediu, né? Para a senhora eu compreendo. Eu quero que esse seja ótimo, né? Compreender e ter uma senhora para a minha avaliação. O Gustavo. Sim. Aleluia. 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 Vamos tentar repetir um pouco sobre o Evangelho do Evangelho de São Paulo, é muito bonito, é louco, mas é muito interessante. Aqui são Lucas capítulo 12, 32 a 43, 48 a 48, vamos lá, quer ler o Evangelho do Evangelho? É Lucas capítulo 12, 43, 32 a 48, vamos lá ver o Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho do Evangelho da música. Não tinhas medo, pois vós, do agrado de paz, dá a vós o rei, vendei vocês bem e dai o desmoronho, fazer bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega nem a praça que o roja, porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Que vossos linhas estejam senzinhos e as lâmpadas acesas. Sejam como homens que estão esperando o seu Senhor voltar a uma festa de casamento, para de abrir imediatamente a porta. Logo é ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Em verdade eu pedi-lo. Ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando-os no céu virado. E caso ele chegue a dia-noite ou às três da madrugada, felizes serão se assim vos encontrar. Mas fiquem certo. Se o dono da casa houvesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrumasse a sua casa. Vós também ficais preparado, porque o filho do homem vai chegar na hora e que medo-se o esperá-te-se. Então o Pedro diz, Senhor, tu contas estas palavras para nós ou para todos? E o Senhor as convida. Quem é o administrador fiel e contente que o Senhor vai trocar à frente do pessoal na sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz empregado, meu padrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu pedi-lo. O Senhor lhe confiará à administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar que meu padrão já está demorando e começar a espantar as fiadas e a comer, a beber e a embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora em entrevista. E ele o partirá ao meio que o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será estropeado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será estropeado muitas vezes. A quem muito foi dado, muito será perdido. E a quem muito foi confiado, muito mais será exigido. A hora de salvação. A hora de salvação. É duro, não é? Espera aí. Vamos ver assim. Vamos ver o que é que a gente conseguiu pegar do texto que foi feito. O que é que ficou? O que é que ficou mais no coração próximo? Não vamos tentar entender como o Senhor. Toda vez. Porque ele é muito longo. E tem três partes diferentes. Tem um, nem é diferente. Mas são três partes diferentes. Então, o que é que tocou o coração de Deus? Qual foi a fala que tocou o coração de Deus? Não, não é melhor olhar e fechar, não é? A hora é fechar. 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 A hora é fechar bem, exotamente. A nossa travagem. Temos que estar super preparado para esse momento da chegada dele. Hoje, ele nos vai avisar para que nós vamos. Portanto, é um fato real. Muita ideia, gente, que a única importância é. As pequenas coisas valorizam as coisas grandes. E as coisas grandes não levam a nada. E de onde menos esperam, as coisas acontecem. O que é que tocou no coração da gente? O que foi? O que foi? O que tocou? O que você sentia de calor no seu coração? A gente também diz aqui que é para a gente não juntar. Juntar coisas aqui na terra, não é? Que é o tesouro. Onde está o nosso coração? É o tesouro, não é? Juntar as coisas do alto. E aí, como diz, buscar as coisas do alto, não é? Porque a gente vai ver tudo aí. O tesouro. Ainda é esperado ver como vai avisar o seu pai apanhão? Caralho. Caralho. Porque senão ele acha que não tem o seu pai apanhado. É. 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 Está aí com parede de vinho Eu queria perguntar, mãe, para a gente aprofundar o peixe O que é um tesouro? O que é um tesouro? O que é um tesouro? Acho que é uma coisa bem preciosa Um tesouro? O que é um tesouro? Às vezes é para um tesouro, uma coisa fina Para outro, um tesouro é uma diamante É, ainda bem, ainda bem, muita gente Uma velha, você fala com uma nuvem Muitas correntes de ovo Não teve muito dinheiro no banco Eu teve muita fé Aí é um tesouro Tem gente que é o seu tesouro, é o quê? Às vezes até com uma relíquia, uma lembrança Deixar o seu papai com uma animada Mas é um tesouro É isso Aí ele foi direto assim Onde está o teu tesouro? Aí está o teu tesouro Então eu perguntei Que é o tesouro que eu tenho em pé Que é aquilo de mais precioso E o que é que a gente tem dentro da gente Que é mais precioso? O que é que a gente tem dentro da gente Lá dentro, no mais próximo? Que é precioso? Amor Amor É algo assim de mais precioso O que é que a gente tem dentro da gente O que a gente tem dentro da gente Mais próximo Você tirando os cacos velhos, por exemplo Vai remexer agora a você Sua vinda Vai gritar sua vinda E aí vai tirando os cacos velhos E quando você tira a água sua, quando você tira os pecados, quando você tira as verduras, quando você tira o mesmo vidro, aí fica, você vai ver o que lá dentro? Deus está lá no nosso coração, no tesouro, o tesouro está no meio, no meio do nosso mundo interior que não está muito arrumado, no nosso mundo interior que não está muito ordinário, nos nossos afetos que nem sempre são integrados. O tesouro é aquilo que a gente vai conectar com Deus. E D é o tesouro instalado mais profundo, do profundo, de nós mesmos. De nós mesmos. E nós mesmos, que é o tesouro. E a gente me diz o tesouro. E a gente me diz o tesouro. E a gente me diz o tesouro. E só Deus. E a gente me diz o tesouro. Aí eu digo pra Deus. Aonde está o tesouro? Está o teu coração. Onde está o nosso coração? Entre todos. Mas a gente faz o que? Para que esse tesouro, que é o meu coração, que está no meu coração, possa ser presenciado por outras pessoas. A verdade é que a gente não está conhecendo a ele para transmitir. A vivência, o que mais? Porque a gente vive um tesouro precioso. Esse tesouro precioso é Deus. Como é que a gente vive esse tesouro? Na prática, no dia a dia, como é que a gente vive esse tesouro? Esse bem maior que é Deus. Que ele entra na gente e purifica todas as nossas notícias. Porque nós somos, gente, cheio de raiva. A gente tem que dar raiva. A gente se aborrece muito. A gente não se altera. A gente perde pacífica. A gente não quer falar de alguém. A gente perde. E Deus está no meio de tudo que você faz. E lá dentro, quando você vai valendo, a limpeira, a minha cheia de barro, garimpo, né? Vai garimpo, né? Custou. 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 Custou trabalho. Custou presa. Dividir o que está dentro da gente com o próximo. Seria a primeira ação. Para que a gente sinta aquilo que você tem, ser passado para o próximo. Realmente. Isso aí. Realmente é passado. O que nós temos, não é? O que é que a gente tem? A gente tem confiança no que é que a gente tem? Quais são os valores que a gente carrega dentro da gente? Confiança. Confiança. O que mais? O cuidado. O cuidado. O que mais? Qual é o outro valor que a gente carrega dentro da gente? A fé. Que é Deus. Não é mais ouvido. O amor. Mais ouvido. A humildade. A fé. A fé. A fé. Qual é o desejo? Quem? A perseverança. A perseverança. A perseverança. O respeito. O respeito. Então, veja que tudo isso aí é Deus e muito mais. Deus é a chave que abre para o nosso Brasil. O que diz para vocês? Pequeninha, revinha, mantem a missão. Jesus Cristo não diz assim, para a multidão, para a multidão. Ele diz, o pé que tem muito reto, não tem as mãos. Porque o tesouro que você tem, nem abraça o corpo, nem perde o chão. O tesouro está dentro do nosso coração. Então, estando no coração, ninguém pode afinar. Tem uma história de um indiano, que foi conversar com o Senhor. E pergunta para ele, ele diz assim, por que eu faço com o meu desejo? Aí, vem um, faz um novo e diz assim, não caia. Leve lá para o alto, não. Leve lá para o alto, não tem meximento. Aí, ele parou, disse assim, Onde é que eu vou guardar o meu desejo? Aí, ele foi perto do próprio, que não era nem jovem, nem jovem. Aí, ele vem a idade tão longe, né? Onde é que eu vou guardar o meu desejo? Aí, eu vou guardar o meu desejo. Aí, eu vou guardar o meu desejo muito mal. Aí, ele diz assim, Oh, mas muito bom, né? Uma pessoa que está no pé no dia, tem. Vai lá e vai pegar o meu desejo. Aí, ele foi para o seu desejo. Aí, ele foi para o seu desejo. E o meu desejo. Eu posso guardar o meu desejo. Ah, não. Ninguém pode olhar para mim. Ninguém pode tirar a vida da gente. Ninguém. Podem tirar a nossa roupa, podem tirar a nossa carne. Podem tirar a nossa carnavaia. Podem tirar a nossa vida. Podem até nos matar. Mas não vamos tirar a vida da gente. Porque até quando morrinha, gostaríamos de vir do carinho e tanto glória a ele no céu. Ninguém pode tirar esse peso dos chãos. Ninguém, pessoa alguma, pode tirar esse peso que você faz. E se a gente faz o que ele muda, se a gente faz o que Deus muda, a gente vive com alegria. O sintoma, as doenças são sintomas, né? Então, o sintoma, quem faz uma bonita esperança é a alimentação. Se a gente sabe a competência, a competência é a competência, a competência é a competência, a memória, a gente está convulso. Eu vou parar por aqui por causa da hora desse que eu guardei a própria armada que eu já lhe vou fazer. Eu trouxe muita arquitetura escrita, mas não tem. Mas aí, repare bem. Ei, a gente vai levar para casa, né? O que é que eu estou fazendo com esse peso? Esse peso com quem? O que é que eu estou fazendo com ele? Eu estou levando ele a sério? Eu estou fazendo com o senhor. E eu estou fazendo com a competência. O que é que ele está limpeito, né? Podemos? Por que é que ele está limpeito? Por que é que ele não entende? Por que é que ele não entende? Pô, é a graça que ele me dava vai pintando o negócio dele, e, alimentando, a vida daquele consumo. Então, eu falei que não se enxame, não. da alegria, de estar com Deus, é a alegria, não é? Então, hoje, eu vou levar uma comida para ele. Aí, eu venho na casa, eles vão me chamar lá de cima, eu venho na retrata, eles vão me chamar lá de cima. Hoje, eu trouxe o mundo com os cultos, para a gente comer e beber aqui. E se alegrar, essa é a alegria, entende? Ninguém, gente, não é certeza, ninguém pode tirar de Deus a gente. Pode falar mais, pode tirar, pode tirar até começar, pode tirar nossa vida, mas não vai tirar Deus a gente de jeito nenhum. Não tem dinheiro nesse mundo que faz, o que Deus é capaz de formar. tem dinheiro. Dinheiro também tem muito nesse mundo. E a gente aprende a amar. Ajuda o outro a amar, adorar o outro. Quando a gente se sente amado por alguém, a gente ama. Toda pessoa que faz a diferença de se sentir amada, ama. E ama com alegria, com serenidade. Perde o paciente, é feito? Perde. Se chateia, é feito? Sim. Dá vontade de dar até um palavrão? Dá. A gente irrita? Sim. A gente tem dias que não querem olhar para as pessoas? Tem dias de medo. Tem dias de estar com amor? Tem dias. Mas essas coisas não são mais do que a fé que eles têm. Nada é maior do que as as feridas que elas elas dissem amada, não é? E a gente vai confundir agora para fazer o Namastê e depois nos convosco. Vamos de 14 agora. Boa tarde. Vamos lá. Aqui, velho, a camisa querida. É a nossa marcha, ó. Vamos lá. De novo. Deus que a vida em mim É o Deus que a mente em você Sinta, veja em mim Que eu me sinto, Deus em você Namastê, namastê, namastê Pai, meu Pai Meu Pai do céu Meu Pai do céu Eu não me esqueci Me esqueci Que o teu amor Vela por mim Vela por mim Que seja feita Sim Pai do nosso Pai do nosso Pai do céu Santificado seja o nosso nome Venha a nós o nosso reino Seja reino da vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a Deus seja a Deus Não se esqueci A identicação Amém Amém Nossa Senhora das Graças Rogai por nós Nossa Senhora de Deus Rogai por nós Se eu senti um minutinho Eu queria Estar tão 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 Estar… Estar tão Estar tão